Vai tentando dar aquela estocada, fecha-se o Botafogo, Fabrício, Mateuzinho, pode pintar o cruzamento da direção do Pedro, é pra ele de cabeça no meio, olha o gol! Gol! A importância de ter um centro-avante com a imposição do Pedro, o Mateuzinho ergue na cabeça do artilheiro, e ele que não é fominha nem nada, viu que o companheiro estava se deslocando e disse, faz Vidal!